EU VOU PULAR NA SUA CARA! Vagana é Shadow. Kage ni hisomi. Kage o karu mono. Primeiro Round. Se mata em vagabundas. Se mata em vagabundo. Se mata em vagabundo. Se mata em vagabundo. Se mata em vagabundo. E pra ver o mundo? Como é que você está? Você está ancora aqui, chão? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL